Meninas, olha, eu estou praticamente sem voz, eu estou acabada, mas eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como a que foi hoje. Se você nunca viveu uma experiência assim, você precisa. Caraca, que sensacional. Meu Deus, sério, surreal. Eu não posso falar aqui, porque senão o Instagram vai me restringir, enfim. Meu Deus, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Eu nunca tinha feito um gangue, é a primeira vez que eu faço. É uma experiência assim, de êxtase. É muito prazer, é, olha, uau, sério, é surreal. É uma sensação que eu nunca tinha sentido, sabe, assim, ao mesmo tempo, né, duas pessoas ao mesmo tempo. Gente, vocês não têm noção do que é isso, mulherada. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Caraca, por que eu demorei tanto pra descobrir isso? Uau, 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 uau. Nossa, e os gatos, né? Gente, vocês viram, né? Olha que gatos. Estou sem palavras, meu Deus.